Aia, acaria, elei, elei, ia Aia, acaria, elei, ia Aia, acaria, elei, elei, ia Aia, acaria, elei, ia Veio de Madagascar, elei, elei, ia Essa rua soberana Sobre as águas de Emanjá, elei, elei, ia Essa lua veio a salvador Arrastada por um pescador Filha das mares Mestre de afroxês Aia, acaria, elei, elei, ia Aia, acaria, elei, ia Aia, acaria, elei, ia